Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música de César Santanho, secretária da Beira do Cais. Aqui no facebook.com.br paulo maciel da rádio canal, no youtube paulo roberto maciel blogreporterpaulomaciel.blogspot.com Vamos lá, belíssima recordação musical! Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem lhe der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz ela vai Ela é a mulher maravilha da abelha do cais Ela é a mulher maravilha da abelha do cais Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes Num instante se torna a mocinha do interior Como alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Fim do mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes Num instante se torna a mocinha do interior Como alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Legal, bonita recordação musical Secretária da beira do cais Foi sucesso com César Sampaio na década de 70 Shalom Adonai, a paz de Deus para todos A paz Aqui no blog